O que é o Fernando da Passos? Hoje, simplesmente, aqui no Vila Country, você é da região de Campinas, talvez você não conheça, venha conhecer, lançamento do quinto álbum de vocês, CD e DVD, tudo junto já. E aí? Olha, hoje é um dia especial pra gente, aqui no Vila, aqui a gente sabe que é um lugar que se tia a música sertaneja no estado de São Paulo, o Vila Causa. Então, tocar aqui realmente é um lugar de responsa, né? E pra nossa surpresa, venderam-se muito bem os ingressos, e a gente tá feliz por isso também. E por estar recebendo gente do Brasil inteiro aqui, que representa a nossa música em várias regiões do país, né? Nossos fãs, nossos amigos, enfim, toda a galera que tá empenhada no meio artístico, que curte o nosso trabalho também, e tão marcando presença. Então, hoje é um momento especial. Venderam-se tão bem os ingressos, porque fofoca é comigo mesmo, entendeu? Que era pra... aqui no Vila tem várias casas, e esse show era pra ser programado em uma casa que se chama Salum. Venderam-se, superaram as expectativas, que eles vieram pro lugar onde acontecem os grandes shows, claro, em nome de Zé Henrique e Gabriel, que é um grande nome. E não tinha como fazer lá. Pois é, pra nossa surpresa, né? A gente ficou muito feliz quando recebeu essa notícia. Aliás, ontem à noite, foi assim, muito em cima da hora, né? Nem dormiu? Não, pois é. A gente tava com uma expectativa já boa pro show, né? Então, essa notícia veio pra deixar a gente mais na expectativa, né? Toda a equipe, enfim. Você sabe que pra um show desse, todo mundo se dedica ao máximo, né? Existe uma equipe toda por trás, todo mundo trabalhando muito, arduamente, então não é fácil. E quando vem um resultado assim, é muito bom. A gente fica muito feliz de saber que São Paulo está tendo esse carinho maior com o Zé Henrique e Gabriel. São Paulo sempre teve um carinho com a gente, a gente sempre tocou aqui em vários lugares, e sempre foi muito bacana. E isso vem aumentando, isso vem crescendo, criando mais força. E a gente só tem que agradecer mesmo, de coração, não só a capital, mas o Estado inteiro que abraçou a gente, que é de fora. Eu sou do Mato Grosso, Gabriel de Goiás, e o Estado de São Paulo realmente abraçou o nosso trabalho de uma maneira muito carinhosa. É, Mato Grosso e Goiás não podia dar outra coisa, que coisa boa, né? 13 anos de carreira, eu nesse tempo todo trabalhando com a parte musical, em reportagem musical, que é o que eu gosto de fazer, eu percebo que, vocês digam se eu estiver errada, depois dos 10 anos, que realmente começa a se consolidar um trabalho de uma dupla, é isso? Demora tudo isso? É, no caso, acho que tem algumas... Mas tem 13 anos juntos, é isso? 13 anos. Eu acho que hoje em dia, de repente, não está tão mais complicado como antes. É que a gente vê dupla aí, que às vezes, dupla, o artista que, acho que não tem nem 5 anos de carreira, e que já está se destacando no Brasil inteiro. Foi essa a sua risada? Exatamente. É porque, é... É isso que o Gabriel disse mesmo, tem gente que, pouco tempo agora, nesse novo segmento, vem que nem um rojão, né? A coisa... Vem muito forte. Será que fica? Então, eu não... Quem sou eu para dizer isso? Mas eu acho que todo trabalho, independentemente de profissão, é natural que você leve um tempo para se firmar no mercado. Porque a gente mora num país imenso, né? Muito grande o nosso Brasil, e até você conquistar tudo, até você percorrer por todo esse país, demora-se naturalmente um tempo, né? Então, a não ser que você tenha uma exposição na mídia muito forte, mas que depois você saiba administrar o lugar que você chegou, e que não é fácil, né? Isso aí, Gabriel, veio pelo caminho mais tradicional, é o das pedras ali, degrau por degrau, tijolinho por tijolinho. Vendendo carro velho para comprar instrumento. É por aí, vendendo instrumento para trabalhar, para comer, né? Começaram assim, vendendo um carro velho. Não foi? Eu adoro essa história. É isso aí. E hoje a gente... E hoje que carro? Esse ano a gente compra... Por favor? Pula essa parte. Bom, o fato é que são 14 anos já juntos, né? E hoje é que a gente está vendo realmente o resultado desses 14 anos. Então é realmente muita história para contar, muito que a gente sabe que tem que aprender ainda. E aí, enfim, é lidar com os novos que vêm surgindo aí, eu acho que é super natural também, né? Eu acho que a música tem espaço para todo mundo, e quem vier fazer um trabalho bom e fazer um trabalho sério, que tem a chance de ficar também. Eu acho que é muito importante. E aí, enfim... E aí, enfim... E aí, enfim... Obrigado.